Se um gajo tem uma doença e tem uma atitude positiva, isso é meio que a minha andada, que uma atitude positiva com pensamento positivo ajuda. E isto tem a ver com o efeito placebo. Isto tem a ver com o efeito acreditar. O efeito placebo não é estudado como uma substância. Mas o efeito placebo é uma substância. Se eu saí da minha neutralidade e melhorei, porque acreditei, esse é o fármaco. Porquê? Porque eu não tomei a comprimida e é o pensamento. Mas se ambos têm o efeito real na minha vida, físico, que seja vibracional, se for medicamento, temos aqui uma substância prolativa que está comprovada. E se for placebo, a gente fica com uma dúvida. Então, mas se o efeito é físico, mas a dúvida está onde? Lancem uma substância, falem do efeito placebo, caguem na substância, peguem e desenvolvem o efeito placebo. O que é que está por trás dele? Isto é uma zona de espiste, isto é uma zona de confirmação. Há aqui uma pepita de ouro. O efeito placebo é a estrela da companhia. É ao contrário. Por trás dele está a cocriação. Está o nosso pensamento e a nossa vibração. E ela é cocriativa. E é a coisa mais poderosa para verdadeiramente nos alterarmos. Ela é uma substância psicoativa ou quiserem, mas ela é ativo. Mentalmente, ou o que seja, eu altero a minha estrutura, altero a vibração das minhas moléculas e eu deixo de estar na neutralidade, aonde estava. O problema aqui é que quando se fala em acreditar, se fala em meditação e se fala em energia, cada vez menos, mas isto é uma confusão, O que é que é a meditação? Visualizar o que seja através da respiração e modificar através do pensamento, através da mente e depois da energia e por aí adiante. E isso é um efeito placebo poderoso e estudado. Aqui não falamos no efeito placebo de uma forma depreciativa e neutra. Foda-se que a meditação tem um power do caraças. Tão grande ou mais do que a ciência como a conhecemos. O que nós dominamos é uma parte dela, porque ela é num limite cuidado. Há monjos no Tibete lá em cima, a secar cobertores de inverno, lá no meio das montanhas e no meio da neve, com estados de energia provocados através da meditação. O que é que é através da meditação? É o efeito placebo, minha gente. A questão é o meu estilo. A minha maturidade em dominar essa energia e treiná-la. A meditação é a base disto. Ao ponto de não me aplicar em nada concreto, físico como nós o entendemos, um comprimido ou o que seja, e ainda assim, eu através desse acreditar, eu altero uma parte da realidade. Se eu estou em zero e quero um caminho até mil, eu posso ir de zero a um. Mas eu não estou neutro no zero. Seja para um ou para 999, eu dei uma paulada positiva com esse acreditar. Ele é real, é co-criativo. Que a ciência tem tremenda dificuldade em analisar isto. E depois lá vamos nós falar de coisas que parecem de outro mundo, como espiritualidade e por diante. E tudo isto é físico, mentei. Nós habituamos a olhar para isto de uma maneira que quando agarramos no efeito ali ao lado, nós depreciamos esse efeito que é pudroso na indicação que nos está a dar, porque remetemos esse efeito a uma comparação com o fármaco que estamos a tomar. Se eu não for constantemente ao ginásio, não vou ter a musculatura desenvolvida, não vou ter. Eu tenho que ir constantemente. Não vou lá uma vez e depois passado um ano. Se nós pegarmos este efeito placebo, que mais não é do que um acreditar, a questão é nós trabalharmos a esse nível de acreditar. Que isso pode estar constantemente a ser desenvolvido e treinar tal como treinamos os músculos no ginásio. A coisa mais básica de ginásio que a gente tem é a meditação. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.